Mais um ano chega e logo mais as aulas do ensino municipal retornarão. De acordo com o secretário de educação Raimundo Neto, as aulas do ensino fundamental se iniciam no próximo dia 19. Este ano, as 68 unidades educacionais deverão receber cerca de 1.500 novos alunos, incluindo os alunos da educação infantil na modalidade de creche. Onde não tiver espaço, nós vamos ter que alugar. É nosso dever garantir a matrícula 100%. E dia 19 nós queremos iniciar já o nosso ano letivo em razão, porque nós temos que cumprir 200 dias letivos e não trabalhar aos sábados. Portanto, tem que começar bem cedo. Todas as escolas urbanas e rurais do ensino fundamental começam dia 19. As escolas indígenas, dia 22. E as creches, dia 5 de fevereiro, iniciamos o ano letivo. Não fique preocupado. Segundo o secretário, há bastante vagas para a rede de ensino municipal. Nós estabelecemos o prazo de até o dia 12 como referência, para a gente poder formar as turmas, fazer a intermação para poder lotar os funcionários. Mas, durante o início do ano letivo, os pais que forem procurando a escola, nós vamos realizando as matrículas. Nós temos em várias escolas da cidade muita folga, muita matrícula. Aproveitar para dizer isso aqui aos ouvintes, aos telespectadores. Principalmente aqui no Primavera, no Rio Verde, até no Guanabara, na escola Faru, que o diretor me falou que tem muita vaga. Algumas escolas nós vamos colocar até carro de som, informando a comunidade, a disponibilidade das vagas. Caso você não tenha conseguido fazer a matrícula no prazo estipulado, fique tranquilo, pois as matrículas seguirão por todo o ano. Mesmo que a gente tenha que alugar novos espaços, nós vamos matricular todos os alunos que procurarem a nossa rede. Então, embora oficialmente amanhã seja o nosso prazo de referência para poder fazer a intermação, mas continua o espaço aberto para fazer as matrículas das escolas do ensino fundamental. As expectativas para o ano letivo de 2018 são positivas. A expectativa é boa de a gente atender a toda a demanda, matricular todos os alunos. Nós devemos ultrapassar 48 mil alunos na rede municipal, é uma grande rede. Pedir aos pais que acompanhem os filhos, não só façam a matrícula, mas acompanhem durante o ano letivo, para que, de fato, eles ingressem na nossa rede e também tenha êxito, tenha sucesso durante o ano letivo.